Música Eu sou, eu tô igual João Batista, eu tô preparando o caminho, tá? Maravilha, Deus! O melhor de Deus ainda está dormindo sobre as nossas vidas de Jesus. E aí eu aprendo com a palavra do Senhor, que enquanto o coração está no Egito, Deus, Ele não trabalha na nossa vida. Sabe por quê? Porque a sua palavra diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. E quando lá no livro de Gênesis, Ele nos formou, que quando Ele disse, façamos um homem a nossa imagem, a nossa semelhança, era pra nós sermos inteiramente Dele. Ô glória! Aleluia a Deus! E quando a gente coloca dentro do nosso ser algo que faça dividir a glória do Senhor, nós não alcançamos mais a promessa da parte do Senhor. Deus nos trouxe aqui na noite de hoje pra despertar da nossa vida a respeito da vida dEle. Olha o hino que foi louvado na noite de hoje. Você louvou aqui, João, viu? E eu também espero ver. Louvou! A Bíblia diz que aonde estiver o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Se o seu coração está em Cristo, irmão, pode ficar tranquilo na noite de hoje que o céu de glória está te esperando. Louvou! O cheiro está te esperando juntamente com os seus anjos, o céu de glória. E Ele vai virar pra mim, vai virar pra você pra dizer assim, vem, bendito de meu Pai, herdei o reino por herança. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Porque a palavra diz Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus vem dizendo Eu agradeço a Deus! E ninguém Ninguém, Ele diz, ninguém Vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus! Se você veio aqui neste lugar Maravilha a Deus! É porque você está confessando com os teus anjos aqui na noite de hoje que você é dependente de Jesus neste lugar. Se você está aqui na noite de hoje é porque você está confessando pra Ele que você é dependente de Ele e você é dependente de Ele e começa a adorar o nome santo Dele na noite de hoje. Aleluia! Aleluia! Senhor! A díbia! A díbia! Hoje eu não sei como não, tá? Hoje eu não sei como não, tá?